Apoio, ícone esportes, açaí e companhia. Perdeu! Perdeu aí o Lisinho! Desperdiça aí o pênalti, que ia abrir o placar, hein, Pedro Ney? É, Rudinho, Lisinho tentou tirar do goleiro, acabou tirando demais, bateu firme, mas bateu pra fora. Segue 0x0, começo de jogo muito agitado, 0x0 na arena, Santos-Jaribiri, Rudinho. Aí, agora sim, dominou, veio o chute, a pancada de fora da área do Lisinho, a defesa. Chega no Galácticos, gol! É, 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 da equipe do Galácticos. Carimba, Laporte, carimba que o gol foi legal. Um corte ali do jogador João Leite e dando aquela cavadinha, tirando do goleiro do Interlagos, André. Pode carimbar, Laporte! E aí, agora a galera do Interlagos pedindo pênalti, pedindo pênalti nessa jogada. E o Rudinho vai falar se foi ou não. É, pareceu que teve um contato ali no primeiro lance, né, o Valdeci tava bem próximo do lance, não marcou. Mas a torcida ali, a comissão técnica da equipe do Interlagos pediu pênalti na jogada seguinte. Teve o mesmo lance parecido. Tenta a jogada, Lucas roubou ali a posse de bola, a equipe do Galáctico chega ali, a batida! Gol! É, 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 da equipe do Galácticos. Rominho marca! Rominho é matador! Carimba ou não, Rudinho? Carimba, Laporte! Carimba que o gol foi legal! Saiu errado ali a defesa da equipe do Interlagos, roubou a bola ali o jogador do Galáctico, sobrou pro Rominho. E Rominho ali com toda a tranquilidade, fuzilou o goleiro do Interlagos, André Galácticos 2, Interlagos 0, Márcio Laporte! É, Rominho também on fire, o... Ele saiu aqui, já deu pra ouvir, quando ele saiu no intervalo, já saiu bufando, falando que ele ia pra cima, e ele foi pra cima mesmo, bateu bem de canhota ali na saída do goleiro, e já vem ele de novo. O menino tá on fire ali na porte. Galera perguntando aqui, olha a chegada. O chute! Gol! É do matador Ronaldo! Ele recebeu, tocou na saída do goleiro, 3x0 Galácticos. E agora a pergunta é, carimba ou não, Rudinho? Carimba, Laporte, que o gol foi legal. A equipe do Interlagos achou que tava impedido, mas o jogador Rominho tava ali na linha, Ronaldo tava ali e fez o gol tranquilamente, sem chance pro goleiro André Márcio Laporte. Carimbou, belo contra-ataque, excelente passe ali da esquerda pra direita, encontrando o Ronaldo na cara do gol, e ali ele só empurrou pra rede, porque o matador, quando tá debaixo das redes, guarda, né Laporte? O que esperar da próxima fase com a classificação do Galácticos, Lizinho? Primeiramente, boa noite. No começo do jogo, a gente já tinha na mente que iríamos classificar, isso a gente já tinha nítido, em nenhum momento duvidamos, porque sabíamos que o campo ia proporcionar o nosso jogo, que é posse de bola. No começo do jogo tivemos um pênalti ali, fui infeliz na cobrança, mas o jogo continuou, eu não perdi o foco, continuei focado, consegui ser feliz em dois passos, achar meus companheiros, e graças a Deus saímos com a vitória. Qual a sua análise aí? Teve uma conversa pra esse jogo? Assim, a gente sabia que o campo lá não ia ajudar. O nosso estilo de jogo, que é bola no pé, a qualidade do Toró, do Wesley e os demais companheiros que estão ali no meio de campo, facilita jogar com esses caras, facilita demais. Os caras fazem você jogar bem. Então é fortalecer a nossa equipe, parabenizar a todos pela classificação e vamos que vamos pra próxima fase. Viva o esporte! Estamos aqui fechando mais uma transmissão aqui da Arena Ariberi, né Pedro? Com uma grande vitória da equipe do Galáctico, né? A equipe do Interlagos mesmo com a derrota, tá classificada também, né Pedro? Viva o esporte! Finalizamos mais uma noite de grande futebol na Libertadores do Amador, equipe do Interlagos ali fazendo a oração, equipe do Galáctico que saiu com a vitória, duas equipes classificadas, mais um bom futebol apresentado na Arena Sanjariberi. Boa noite, viva o esporte! Oferecimento Pizzaria Tio Pedro Refrigerantes Coroa